A SAUDADE 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 É lembrança queimar em nós ardente Dos desejos que não foram aplacados A SAUDADE deixa nos apaixonados Do passado, do pedaço, do presente Faz do verso de mar canto dolente Melancólicas canções em vão trinados Os amores que não foram celebrados São espinhos marcando a alma da gente É palavra que se diz em português Cujo senso desperta toda vez Na lembrança de um amor que nos invade É verdade que inspira um poeta A vontade de um amor que inquieta Desaguando no soneto de saudade Alan Sales Músico, compositor e poeta cordelista Da cidade do Recife A SAUDADE 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 A SAUDADE